Decore traz agora pra você um projeto muito bacana de Mariana Martinez com o oferecimento de Cia Luz Iluminato Design. Mariana, parabéns por este projeto. Um projeto, eu diria, contemporâneo. Com certeza. Uma arquitetura contemporânea aqui nesse projeto do restaurante. Mariana, vamos falar de iluminação, de luz. Ela é importante, faz diferença no projeto? Ela faz toda a diferença no projeto. A arquitetura aqui, durante o dia é uma, e à noite, quando a gente está com tudo iluminado, com toda a iluminação acesa, faz toda a diferença no restaurante em si. Faz muita diferença. E a concepção desse projeto? Então, aqui a concepção, desde o briefing do cliente, foi pra gente fazer um projeto de arquitetura contemporânea, onde a gente não tivesse nada alusivo a um restaurante japonês. Então, assim, toda a iluminação, ela foi pensada com as luzes que ficam no teto, não tem nada pendurado, a gente não tem nenhum pendente na parte total do salão, porque aqui nós temos dois ambientes, que é tanto a parte do térreo quanto a parte do mezanino. E, então, com isso, a gente pensou bastante nisso, a pessoa que está no mezanino, pra ele poder, com a visão que ele vai ter na parte do térreo. Então, assim, a iluminação foi toda pensada nisso. E aí nós temos como parte principal, que é o pendente, que aqui nós estamos num ponto que ele é de esquina, então nós temos um conjunto de pendentes que ficam ali na esquina, que é o nosso ponto principal, que é o que justamente chama a atenção de quem está subindo aqui, quem está participando, passando pela avenida, ele tem esses pendentes, que é o que chama a atenção. É o que faz toda a diferença aqui na parte da iluminação do restaurante. Esses pendentes, você diria que eles têm, ao mesmo tempo que eles são contemporâneos, é um projeto contemporâneo, mas ele traz uma coisa também que poderia ser encaixada perfeitamente no ambiente rústico? Sim, por eles serem de madeira, porque o material desse pendente é de madeira, então ele entra nisso, sim, e até o formato dele, que ele tem o formato de balões, então isso, ele pode entrar num ambiente rústico, com certeza. Numa residência, aqui nós estamos estando num restaurante, mas ele pode ser usado numa residência também. Quer dizer que o mesmo produto pode mudar de cara, dependendo do ambiente que ele esteja? Com certeza. Ele pode ser usado em diferentes ambientes, que ele vai se adequar muito bem. Em cada lugar, ele vai ter o seu uso principal. Aqui em cima, eu vi que você usou uns pendentes. Qual que é o objetivo desses pendentes aqui em cima? Aqui nessa parte de cima, nós usamos esses pendentes, que eles são dispostos de forma aleatória. A gente usou o dimmer aqui na iluminação, justamente para deixar o ambiente mais intimista. Então, tanto aqui no pavimento superior, a gente tem essa iluminação, que ela é mais clara, que é justamente para deixar mais conforto e mais aconchego para o cliente. E a gente usou o dimmer, que essas lâmpadas que estão instaladas no teto, elas são fortes. Então, se a gente não usar o dimmer nelas, elas deixam, a gente não fica numa sensação gostosa de estar naquele ambiente. Então, a gente usou o dimmer aqui para poder justamente fazer essa sensação de aconchego, que é isso que a gente quer aqui no restaurante. Hoje em dia, o LED é o tipo de iluminação principal que nós temos para usar, para a gente usar no mercado. Então, a gente tem tanto o LED, que a gente usa de luz indireta, que isso deixa o... A gente usa dentro do móvel, usou dentro do balcão. Então, a gente usou as fitas de LED para isso e a gente também usou os perfis de LED em alguns outros ambientes para poder criar uma iluminação mais moderna. Então, o LED traz isso. Ele traz uma modernidade para o ambiente, além, é claro, da economia que a gente tem usando o LED. Mariana, parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. Projeto lindíssimo. Ótimo. E os nossos agradecimentos à Cia Luz e Luminato Design. E os nossos agradecimentos à Cia Luz e 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 Luz. E os nossos agradecimentos à Cia Luz e 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 Luz. Obrigado.